Me시간 raus Estã na mastering O FASCO Oh, que isto fica Apesar de tudo que eu perdi ele Digam-te que é muito verdade Apesar de tudo que eu perdi ele Dá pra uma coisa agora e eu não conseguiu E eu ainda não desisti o produto de tudo que fiz Быles um doente retiro porque muito no是 Depois deixei de nosa mensagem E hoje digo-te que é muito de verdade Se eu fosse um hoje da guarda, eu deveria-te acordar Mas como sou um ano, vivo para Tamar E por isso é poeta, mas poeta não pode ser Pois o poeta pensa muito na vida, só pensa em ter Se alguém me perguntar o que eu vi aqui Eu vou responder-lhe e falta a bebê E se alguém me dar por coste-lhe Eu diria que são os mentes de coste por fim Os caminhos que andei, das pessoas encontre-es Uma daquelas já me esquecerei É por isso que amo-me sempre Tamar É para o causar-me-te a gente A gente vê-me-te a gente abraçar-mas E nunca me fará parar de Tamar Amei-te no passado Amei-te no presente Antes isso eu me deixava Vou tomar eternamente Parece um pequeno e infinito Comparado com o que tem sido Não sei se devo discutir Precisamos amigos Hoje já por nunca passares nisso Noite sem contigo Dia pensa em ti Sem ser-te não consigo Desde o tempo de seguir É evidente toda noite que eu passo Eu quero imaginar-te Eu vou malar-te quando acordar Quem me der a noite Tocado de entrar Com o teu lado visível de beijar-te Sou todo louco que potizo Que doais suicidar Sou para tentar conquistar Mas não gosto de te encostar Peço desculpa por me ter incomodado Sabe bem o que mais quer É estar sempre a teu lado E peço perdão Pela minha confusão É que o momento é cheio de ver o teu coração Por favor não que tortures Nem pões na prisão Eu esforço o momento para te conquistar E a suforço não vai ser em vão Meu fantástico com humor Fez valendo e criou-me apaixonar Ele é muitíssimo notíso-doutor E também vai-te começar a efeitiçar Deixa por favor Meu amor a te chegar Ele vem sem ouvir seu aumento Seria de esperar Veio nas garras do sorriso Através de um olhar Meu nome é amar Meu subnão é sofrendo Meu apelido é sonhar Sonhar inteira E por isso o necessário vou fazer O que mais quero é o teu lado de estar E por isso é que faço tudo para te abraçar Nem conseis imaginar-me Tu volsar se alguma coisa precisar Achares bem que eu vou te chamar Apesar de tão santo que fadil Dá para uma coisa que eu já não consegui Eu ainda não desisti Porque depois de tudo o preciso Vejo o momento que eu tiro Como é que consigo? Eu não enxergo não só mais áudio Digo-te que é muito verdade Se eu fosse uma vanguarda Viveria para te guardar Mas como sou humano Vido para Tamar Eu queria ser poeta mas poeta não vou ser Pois o poeta vai ser muito na vida Só pensa em ter Se alguém me perguntar o que eu vi em ti Eu vou responder que eu vou estar bem bem E se alguém me falar pelo coste Eu diria que são os momentos por 5 Nos caminhos que andei Desde hoje encontrei-me Uma daquelas só mais esquecerei-me Por isso termo-me sempre que Tamar é ponto Mas há muitos dias a gente vê-me que a gente abraçar-mas E nunca me fará parar de Tamar Mas isto nunca me fará parar de Tamar E aí